O Matheus Foods é um empolho especializado na maior paixão do brasileiro, o churrasco. Aqui você encontra um variado portfólio de carnes nobres, nacionais e importadas, além de uma linha completa de bebidas, molhos, temperos e tudo o que você precisa para o seu churrasco. Além dessa loja completa, a Matheus Foods atua também como distribuidora, oferecendo os produtos próprios da Matheus Foods e produtos exclusivos de marcas como The Mark, Bruder e Pozzelli para toda a nossa região.